Rapaziada, beleza? Como que vocês estão? Seguinte, mano, no vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, mano. Eu vi que tem um monte de gente fazendo trollagem, mano, com aqueles post-it. E eu tô aqui na oficina, mano, o Edu, ele foi andar com a minha moto agora e deixou a moto dele comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um migué dele e pedir pra ele emprestar a moto dele pra mim, fazer um test-drive. E, mano, eu vou trollar a moto dele, eu vou encher de post-it na moto dele. E, mano, vamos ver a reação dele depois, na hora que ele pegar a moto desse jeito, mano. Eu não sei o jeito que ele vai ficar, se ele vai achar ruim, se ele vai achar engraçado, beleza? Lembrando, galera, que dia 14 de janeiro tem aniversário do meu canal e as informações estão todas no evento, que tá aqui na descrição do vídeo. Então, mano, eu conto com você lá, beleza? Vai ser open de coxinha e de refrigerante, o bagulho vai ser que foca. E, mano, vamos pro vídeo e vamos enganar ele agora e vamos fazer essa trollagem aí, rapaziada. Valeu! Eu vou gravar aquele vídeo com sua moto e depois eu volto aí, mano. Por favor, vai lá. Qualquer coisa, se você precisar, você sai com a minha moto aí. Você vai dar grau? Não, eu vou empinar não. Não, se empinar, você tem que empinar até... Beleza. Se empinar a barra tá do lado. Nossa, o barulho entra, hein? Daqui a pouco eu volto aí. Rapaziada, acabei de pegar a moto do Edu, mano, e... Eu vou comprar os adesivos post-it e vou levar na outra oficina ali na Moringão Motopeças, que dá uma força pra nós lá, mano, e vou colar os adesivos lá. Vou ligar pro Paulinho disparatinado, pro Miguel, pra eles me ajudar. E daí depois, sei lá como que eu faço pra mostrar a moto pro Edu, mano. Ele vai ficar louco, velho. Ele vai ficar louco, que a moto vai virar um circo de papelzinho. Ai, ai. Tchau, volta aí, rapaziada. Rapaziada, acabei de chegar aqui na oficina, mano, e agora eu vou zoar a moto do Edu inteira, tio. Mano, eu tô aqui da Moringão Motopeças, velho. Lembrando que eles têm uma parceria com a gente também, velho. E se você chegar aqui e falar que veio pelo canal, você tem 10% de desconto, mano. 10% de desconto. O pneu aqui, mano, o pneu mais barato da cidade, tio. Sai 45 conto o pneu, mano, pra Titã, Vises, moto pequena. Mano, vale muito a pena, tá ligado? O endereço tá aí na descrição, mano. E agora eu vou entrar em cena. Vou pegar a moto do Edu, mano, e vamos encher de post-it a moto dele, mano. Tem muito post-it ali. E vamos ver o jeito que vai ficar depois, galera. Vamos que vamos, vamos botar em ação, beleza? Rapaziada, né, já tá aqui na oficina, mano. O Paulinho tá aqui comigo e o Miguel também. E vai encher a moto dele de post-it agora, mano. Daqui a pouco eu vou ligar pra ele, mandar ele vir aqui. Vou falar que aconteceu alguma coisa, mano. Vé, que tá muito quente, mano. Então não vai fazer isso rapidão, velho. Que eu tô pingando aqui, ó, como vocês estão vendo. E não sei nem por onde a gente começa. Tem aqui, mano, mais ou menos uns 2 mil post-it. Eu acho, ou até mais, se marcar. E vamos começar, galera. Vamos começar aqui pela cadernagem dele, né, Guia? Olha que beleza, né? Vai ficar, mano, vai ficar muito foda isso aqui. Daqui a pouco, galera, daqui a pouco eu volto pra vocês aí. Eu vou colando mais, mano. Porque pelo jeito isso aqui vai demorar bastante, beleza? E já eu volto aí. Rapaziada, olha o jeito que tá ficando a moto dele, mano. Se liga, olha isso aqui. Tá virando um carnaval, tio. Os moleques, é louco aqui também. Olha aqui, mano. Olha o jeito que tá ficando isso aqui. E, mano, vai encher mais ainda, tá ligado? Vai encher mais. Vamos colocar no motor, vamos colocar nas rodas aí também, rapaziada. Olha aqui, mano, o tanto, velho. Tem mais um monte ali em cima do banco da moto ali, ó. Eu acho que aqui deve ter mais ou menos uns mil tranquilo, né? Tranquilo. Não, mil tranquilo tem, né? Porque, né, comprou umas 5 caixinhas com 500, né? 500 casos. É, tem mais de mil já. E, mano, vamos acabar com a moto dele nesse post-it, mano. Ele vai ficar muito bravo, mano. O bicho vai ficar puto, tá ligado? Rapaziada, olha o jeito que tá ficando a moto aqui, mano. Já não tem mais nem onde colar os post-it na moto dele, velho. Olha aqui, olha o tanto que sobrou, mano. Sobrou um monte. E agora só sobrou parte, assim, que a moto tá muito quente. E as rodas, mas não cola por causa da poeira e da temperatura. Então, a gente tentou, mas olha o tanto que caiu pro chão. Se liga do jeito que tá a moto dele, mano. E agora eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele, vou mandar ele vir aqui, mano. Eu vou falar que deu algum problema. Sei lá, na hora que eu ligar pra ele eu invento. E vamos ver a reação dele na hora que ele ver a moto desse jeito, mano. Se liga, eu vou ligar pra ele aqui, galera. Deixa eu vir aqui porque ali embaixo não tá pegando muito bem. Oi, Edu. Você caiu com a minha moto? Onde você tá? Você caiu com a minha moto? Não, não cai com a sua moto, não, mano. Ô, você sabe aquela oficina que tava me ajudando com o Catodei lá, aquela que ajudou o canal, a Moringão Motopeças? Eu tô aqui, mano. Sua moto deu um BO, velho. Eu preciso que você venha aqui, mano. Pega, pode vir aqui. Pega a XJ e vem aqui. Não, mano. Vem aqui, vem aqui. Vai ficar tudo certo. Relaxa, mano. Relaxa. Cuidado com a minha filha. Oi? Cuidado com a minha filha. Não, mano. Tá tudo certo. Vem aqui, mano. Mas vem rápido, velho. Urgente mesmo. Com beleza, tô falando aí. Falou. Rapaziada, ele tá vindo aqui agora, mano. E vamos ver a reação dele. A hora que ele vê a moto naquela situação. Olha lá, mano. Olha aquela 650 ali. Que viado. Cheio de adesivinho, mano. Vamos só ver, rapaziada. Rapaziada, ele tá chegando com a moto ali, mano. Acho que ele vai perceber que eu tô com a câmera com ele, ó. Vou dar um susto nele. Mano, eu tive que parar aqui, velho. Aconteceu um bagulho com a sua moto, tio. Pia, você não caiu com a minha moto não, né? Não, mano. Vem aqui pra você ver, vem aqui. É isso, mano. Você fez alguma... Não, sério, mano. Não, mano. Não, sério, mano. Deixa eu ver. Não, mano. Só aconteceu um bagulho com ela lá. Eu tive que trazer ela aqui na oficina, mano. Você tá mancando, mano. Vem aqui, vem cá. Vamos lá. Nossa, mano. Ali a sua moto ali, ó. Pia, o que você fez com a minha moto, mano? É, mano. Mano, quando eu ia usar desse, eu vim nela pra ela ficar foda, tá ligado? Minha filha, mano. Você tá louco? Posso cheat? Você nunca viu? Essa aí sai, mano. Ah, deve sair. Não acredito. Ah, mano. Você tá ligado assim, né? É, tio. Tio, é só você botar na moto e sair acelerado, mano. Vai voar tudo, rapaz. Aí, não sai isso aqui, ó. Aqui, mano. Aqui, ó. Tem no painel também, ó. Tira essa merda daqui, mano, ó. Ah, ô louco. Você não curtiu, não? Não. Aí ficou da hora, mano. Não ficou, não? Tá parecendo que eu sou corno, mano. Corzinho, cor, não, mano. Rosa e verde. Ah, mano. Você gosta de vermelho, ó. Você tem que dar um... Mas você vai ficar bravo agora? Vou ficar, mano. Olha aí o que você fez, mano. Ih, o bagulho tá zero, tio. Se a sua cachochota é sua. Cachochota é seis, né, mano? Olha o bagulho aqui, ó. Olha aí o escape, mano. Olha isso, mano. O farol ficou rosa, viado. Olha aí, que da hora. Ah, mano, aí você deixou, mano. Ah, mas tem que zoar, velho. Da cor que você é curto. Você deixou, mano? Ô, aí que o bagulho ficou da hora, mano. Se liga. Ô, aí que, para, mano. Primeiro, olha, eu vi um moeiro. Achando que ele caiu. Ele falou, levou pra mim que tem um negócio urgente pra subir. Ah, mano, é isso aí, meu câncer, mano. Eu tô zoando o seu. Eu tô filmando aqui, trouxa. Vai que se gravar, mano. Você vai passar essa aí, não, mano? Sério? Ah, não, agora você... Deu trabalho postar isso aqui, eu não vou... Você não vai postar. Deu um trabalho da porra pra colar isso aqui. Que eu não vou postar, você tá maluco? Aí que... Ô, mas não, mas ficou... Eu fiquei igual assim, cara de retardado. Ficou da hora, tio. Aí que, mano. Mas é agora. Como não vai ficar? Ah, agora o problema é teu. Mano, o bagulho ficou da hora, ô, Dudu, mano. Chique, tio. Olha aí, eu achei que você caiu com a bola. Ah, dos mares melhores. Ei, será que isso corre só, mano? Ah, acho que se dá uns 200 por hora, acho que deve voar, né, mano? Aqui, ó, tá voando já? 200. Coisa linda, rapaz, o bagulho, mano. Olha aí, meu tanque, mano. Eu tô lá e tu não fica longe, hein, Mike? Nó, esse vídeo vai ter que ter 200 mil likes. 200 mil likes? Os caras não dão tanto like assim, não. 200 mil likes eu faço isso no carro da minha mãe. Oi, meu. Meu Deus. Ficou bravo, não, né, mano? Mano, isso aqui você vai arrancar, mano. Não tô brincando. Não, vamos aí dar um rolê, eu acho que vai... Vamos dar um rolê que vai sair tudo, mano. O farol tá rosa, tio. Olha aí, que que da hora. Vem, vem, vem. Nossa, mano, que cena linda. Sua moto tá muito foda. Ideia, mano. Olha isso, tio. Tá chave. E berra ainda disso na motoca dele. Aí, tio, o bagulho ficou foda, viado. Vamos ver se vai sair ali, rapaziada, andando. Ui, o busão passou lambendo todo mundo. Olha os meus pochete voando. O bagulho ficou nervoso, tio. Sabra o porquê. Estica pra ver. Ai, caralho. Vai voar, vai voar tudo. Vou ver a reação do povo, vendo o sexo. Ficou da hora, diabo. Você gostou? Gostei. Gostou? Vamos parar ali que eu vou ajudar você a arrancar. Coitadinho. Ah, não vou ajudar não. Deixa o vento arrancar. Os caras no sinaleiro, rapaziada. Todo mundo olhando pra moto dele. Todo mundo. Ali dentro do posto. Gerar um choque também, vendo o bagulho. Todo mundo parando pra olhar o bagulho. Olha o tiozinho do outro lado, lá da rua. Olha a cara do tiozinho. Personalizou. Tá personalizado agora. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse foi o vídeo de hoje, velho. A bateria acabou, mano. Não deu pra continuar. E, mano, vamos terminando por aqui. Se você gostou, mano, não esquece de deixar comentário aqui pedindo mais, beleza? Compartilha com seus amigos. O meu canal secundário também tá aqui na descrição do vídeo. Segue lá. E conto com vocês no dia 14 lá na festa, hein, galera? Até a próxima, hein? Valeu, fui! Fui!